Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui para o meu canal. Hoje eu quero falar com você sobre 10 dicas para que você possa ter o loiro dos seus sonhos. Ou seja, fica ligado, você que é cabeleireiro, você também que é o consumidor final, ou seja, você que tem o seu loiro e que quer ter um loiro saudável, este vídeo vai ter aqui dicas mistas onde eu vou conseguir ajudar, tanto o cabeleireiro quanto você que é um consumidor final. Caso você não me conheça, meu nome é Carlos Cruz, eu sou especialista em colorimetria capilar e também sou autor deste livro aqui, The Colorist Mind, A Mente do Colorista, um livro que é voltado para você que é cabeleireiro profissional, você que sonha, almeja ser um colorista de alto nível, perceber a colorimetria de uma maneira científica, este é o livro indicado para você chegar neste nível de mestria. Vale lembrar também que o nosso curso Como Colorir Qualquer Cabelo está com uma promoção especial, não sei quando que você vai ver este vídeo, talvez o link não esteja mais disponível, mas para hoje este curso está com 40% de desconto, vou deixar o link aqui no card ou na descrição e dar uma passadinha lá no nosso site para você ver o que nós temos preparado para você, cabeleireiro profissional. Sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo por aqui hoje. E a nossa primeira dica é já bastante controversa para ambas as partes, tanto para o cliente como para o cabeleireiro. É o que? É você considerar o investimento financeiro e o tempo que você gasta para fazer cada cabelo. Quem tem que considerar o tempo, na verdade, é o profissional, que é onde você vai medir o seu tempo para que você possa, de fato, perceber quanto que você vai gastar com este trabalho, com as técnicas que você vai utilizar e também com as técnicas que o cabelo precisa para chegar naquele ponto ideal. E o outro ponto é você, cliente, você perceber as suas condições financeiras, porque isso é um trabalho que requer tempo, requer conhecimento, requer ciência e o cabeleireiro precisa rentabilizar com isso. Eu já tive casos, no meu caso, de ficar aí 10 horas para fazer um cabelo. Portanto, o cliente tem que pagar esse tipo de serviço. Então, é importante. Por isso que eu disse que essa dica, ela é mista. Ela serve tanto para o cabeleireiro observar todas essas questões e para você que é um consumidor final. E a nossa segunda dica vai para você, que é cabeleireiro. Saiba se comunicar como um colorista. Isso mesmo. Há muitos cabeleireiros que não estão a comunicar o seu trabalho como deve ser. Já existe um ditado. Quem não se comunica, se estrumbica, não é verdade? Você conhece esse ditado ou não? Pois, se o seu cliente está a reclamar do seu serviço, está a reclamar do resultado final, está a reclamar do preço, Se o seu cliente marca, não vem. Alguma coisa está errada com a sua comunicação. Aprenda a se comunicar como um especialista. Ou seja, o seu cliente precisa perceber que você é um profissional acima da média. Não há outro caminho, não há outro jeito. Tudo é uma questão de percepção de valor. Se você não vê valor no meu vídeo, se você não vê valor no meu trabalho que eu faço por aqui, você não vai assistir, você vai embora, porque isso para você não interessa. Você nunca vai comprar um produto meu. É assim que a coisa funciona. Seja isto bom ou ruim, mas é assim que a coisa funciona. E a nossa terceira dica, ela é uma dica bastante corriqueira, mas ela talvez seja uma das mais importantes de tudo que nós vamos falar neste vídeo. Que é o quê? É o diagnóstico capilar. Este tema está bastante batido, né? A galera fala muito sobre isso e tal. Agora, o que os cabeleireiros não perceberam ainda, que é no momento do diagnóstico, presta atenção, é no momento do diagnóstico que você mostra o seu valor para o cliente. É no momento do diagnóstico que você define o tempo de trabalho. Lembra que nós falamos na primeira dica, você determinar o tempo, definir o tempo. É aqui que você começa a instruir, a mostrar os pontos fortes, os pontos fracos para o seu cliente e o que o seu cliente vai ter que passar, tanto financeiramente, como a nível de tempo, como a nível de aquisição de produtos para manutenção, etc. Está diretamente ligado com a nossa dica. É também que você aprender a se comunicar como um colorista profissional. Percebe que as dicas, elas estão todas ligadas e interligadas para ajudar você a pensar na hora que você for fazer o seu trabalho aí dentro do seu cliente. E a nossa quarta dica, essa dica é poderosa, presta atenção. Isso vale também uma dica mista, vamos dizer assim. Analisar sempre o tipo de pele do seu cliente. Ouça, há uma guerra hoje aí pelos loiros platinados, loiros cada vez mais claros. Cada cabeleireiro quer provar que ele consegue aclarar mais o cabelo. E as marcas pegaram este código, essa linguagem que existe no nosso meio, e aí começam a lançar aqueles apelos de marketing, que é pó descolorante de 7 tons, de 9 tons. Já vi gente até falar de 11 tons. Eu queria entender se cabelo tem 11 tons, mas tudo bem, isso é outra questão, a gente pode explicar isso em um outro momento. Mas o que acontece, o que eu quero deixar aqui registrado para você pensar. Quando você não analisa a pele do seu cliente, o que acontece? Você perde contorno facial, você começa a evidenciar, por exemplo, manchas na pele, que o loiro está muito claro. Você começa a evidenciar marcas de expressão, rugas, entre outras coisas. E por quê? Porque você não pensou se este loiro precisa ser construído com mais contraste, com menos contraste, valorizando o contorno facial ou não, se a cara, se o rosto da cliente é muito grande, é muito pequeno, se o nariz é muito protuberante ou não. Ou seja, tem uma série de fatores, de elementos para você fazer, construir um loiro, ou qualquer outra cor. Eu estou falando de loiro porque o vídeo é para falar de loiro, mas isso vale para qualquer cor. Ou seja, uma cor de cabelo, quando você constrói uma cor, é para valorizar os pontos mais fortes do cliente. Não é simplesmente para você bater no peito e falar que você conseguiu deixar o cabelo branco. Isso está fora da arte do cabeleireiro. E é por isso que muitos cabeleireiros não conseguem ter o valor percebido pelo cliente. O cliente marca e não vem, o cliente não quer pagar, entre outras coisas que nós já sabemos que acontecem dentro dos salões de beleza. Tudo por quê? Porque você está com os olhos fitos em apenas um ponto específico, que é aclarar, 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 cada vez deixar mais claro, e você está esquecendo de perceber toda a ecologia que requer um trabalho de alto nível, um trabalho de ponta, que é o que o seu cliente merece e é o que você também merece como profissional colorista. Vamos para a nossa próxima dica. Essa dica também é uma dica mais mista, que é o quê? Considere deixar a sobrancelha do seu cliente mais clara. Como assim? Veja bem, nós acabamos de falar de contraste, nós acabamos de falar de contorno facial, de valorizar os pontos estratégicos do cliente. Ou seja, quando você tem uma sobrancelha muito escura, obviamente denota de que esta raiz ou este cabelo naturalmente era muito escuro. E aí você vai lá e aclara todo, principalmente se isto for com uma descoloração global, um loiro global, um loiro na touca, por exemplo, onde puxa muitos fios, a cabeça fica quase toda branca. Aí você tem aquele cliente com os olhos escuros, com a sobrancelha quase que preta, porque no processo de contraste, se este cabelo estiver muito escuro, se este cabelo for muito escuro e você deixar muito claro, é óbvio que a sobrancelha vai ficar quase que parecendo preta. E aí é importante você considerar a ideia de aclarar um pouquinho esta sobrancelha para você ter mais contraste. E tudo isso vale o quê? Como que você vai conseguir isso? É o momento do diagnóstico, é o momento da consultoria de imagem, consultoria de beleza que você vai fazer com o seu cliente, porque você não está preocupado somente em aclarar o cabelo, mas sim em construir uma imagem mais adequada para este cliente. Então são dicas importantes, talvez são dicas simples, mas o que eu tenho visto no mercado é que a maioria dos cabeleireiros não estão a perceber estas questões. E a nossa próxima dica, agora ela é mais técnica, ela é mais para você que é cabeleireiro. E também vale para o cliente, vamos lá. Se o cabelo for muito comprido, evite aclarar todo o cabelo, toda a extensão do cabelo. Como que é isso? Quando nós vamos, trabalhamos muito com loiros e tal, é muito normal, é muito comum dentro do nosso salão, tem aquele cliente que quer, ou seja, ele já aclarou o cabelo ao extremo na vez passada, e ele quer aclarar ainda mais. É uma coisa interessante, não dá para entender isso à cabeça das senhoras, mas pronto, é assim que a coisa acontece. E nós, cabeleireiros, acabamos por ser, epá, tentados a estas coisas todas e tal, e não sei o que mais, e a gente quer o quê? A gente quer fazer a vontade do cliente. Agora veja bem, quando você coloca um descolorante em cima do outro, caso você não saiba, o processo cronológico começa a contar do momento que foi paralisado da vez passada. Enquanto que o cabelo que está natural, ele está começando do zero, o cabelo que foi aclarado, ele está começando da parte que parou na vez passada. É isso que você precisa entender. Ou seja, cronologicamente você está, você não consegue equalizar isso. e até o cabelo escuro chegar ao ponto que estava o mais claro, o mais claro já partiu todo. E estes dados, estes pontos técnicos, essas coisas todas, é importante que você converse com o seu cliente, que você mostre essas coisas, fale com ele desta maneira, com estes termos. Como eu já disse, você precisa ter uma linguagem como colorista, uma linguagem como profissional. É assim que o seu cliente vai começar a perceber o seu verdadeiro valor. Mais uma dica, mais técnica agora. Cuidado com a mescla do oxidante. Ouça, toma cuidado, você não colocar menos, principalmente para descolorantes. Para você não colocar menos e você não colocar mais. Ouça, é muito comum a gente querer aquele pó descolorante mais durinho, aquela massa mais durinha, aquela coisa toda. entretanto, se o pó descolorante que você elegeu, que você escolheu para trabalhar, se ele não comporta esta... Se ele não tem essa flexibilidade, você corre o risco de ter um pó descolorante a escorrer, a esquentar, a aquecer muito dentro do papel alumínio, da prata, aquela coisa toda. Então, é importante você analisar com o fabricante, você analisar os rótulos, o que o fabricante prescreve para que possa ser utilizado. Ah, Carlos, mas o pó descolorante ele fica muito mole. Então, você tem que escolher outro, porque tem outros pós descolorantes que ao trabalhar com a mescla prescrita pelo fabricante, ele continua estável e ele não fica mole, ele não escorre dentro do papel. Talvez esteja aqui uma possibilidade ou uma ideia de você, de repente, eventualmente, trocar de produto ou comprar um produto específico para determinados trabalhos, ou seja, você tem lá vários trabalhos. Então, isso é extremamente importante. O outro ponto importante que você também precisa prestar muita atenção é respeitar o tempo de pós. Loiros, presta atenção, loiros perfeitos, loiros platinados, loiros perolados, seja qual tipo for de loiro, precisa que você tenha uma boa consciência de tempo de pós e para isso tem uma palavrinha que eu uso, que inclusive está no meu livro, que é o quê? Processo de construção de cor. Sabe por que os loiros esbotam? Por que a coisa acontece e fica muito ruim? Porque você está trabalhando com pigmento direto, muito provavelmente. Você está a trabalhar com máscaras matizadoras, tem aqueles mais espertos que querem trabalhar com violeta genciana, outros que querem usar preto azulado para tonalizar cabelos loiros, ou seja, a lista de loucura ela não tem fim. É importante, se você quer valor agregado no seu trabalho, você precisa respeitar todas essas questões. Agora, você pode estar a dizer aqui para mim, ah, Carlos, mas se eu deixar lá 25 minutos, 30 minutos, que é o tempo de um tonalizante, o loiro vai chumbar. Mas é aí que está que você não conhece, por exemplo, a técnica de relação das cores, que inclusive é um dos pontos principais deste livro aqui que você precisa saber sobre estas coisas. Portanto, fica aí a dica, há muita coisa para que nós possamos aprender e crescer no universo das cores para cabelos. Então vamos aqui para mais uma dica mista. Matizar ou tonalizar os cabelos com intervalos entre 25 e 30 dias. Esta dica vale tanto para você que é cabeleireiro como para você que é cliente. Ouça, cabelos loiros têm que ser matizados ou tonalizados com estes intervalos porque os pigmentos eles começam a soltar. Por que que isto acontece? Porque o cabelo foi despolimerizado com pó descolorante. O cabelo ficou, vamos falar assim um termo mais popular, o cabelo ficou oco. E aí se você não construiu cor adequadamente dentro deste cabelo que foi o que nós falamos aqui da técnica de correção de correlação das cores entre outras coisas. Se você não respeitou isto é natural que este cabelo com duas, três, quatro lavagens no máximo ele já não tenha aí 50, 60% daquela cor que foi depositada. Portanto é importante você outra vez desenvolver uma linguagem de um profissional, de um colorista profissional, fazer o seu cliente perceber estas coisas todas e trazer o seu cliente para dentro do salão. Isso tem dois pontos importantes. Agregar valor no seu trabalho, fazer este cliente não procurar outros profissionais, outros cabeleireiros, outros salões, ou seja, manter o seu cliente dentro do salão e obviamente o seu trabalho vai só subindo de nível. Em última escala que também talvez seja uma das mais importantes é o nosso faturamento que ele sempre se mantém ou mantém-se crescente. Então tem dicas e estratégias para você manter o seu cliente dentro do seu salão. Agora para isso não basta você vir com aquela conversinha superficial. Você precisa ser técnico, você precisa ser profissional, você precisa ter embasamento científico, técnico para você convencer o seu cliente de que é necessário ele passar por todas estas fases para que o cabelo dele, para que o loiro dele seja um loiro perfeito. Vamos para a nossa próxima dica e ela é um pouco aqui polêmica principalmente para o cliente. Mas você lembra da primeira dica que é importante você aí ponderar a questão de preços, valores, se de fato você quer usar um loiro perfeito, um loiro platinado, por exemplo, que é o que? Tratamentos periódicos. É importante você ter isso em mente. Se você é cliente, se você é consumidor e se você não gosta de tratar o seu cabelo, usa o cabelo mais escuro. Cabelo loiro precisa ser mantido cosmeticamente e para isso nós temos o termo chamado cabelos quimicamente tratados. É isso que significa esta palavra e esta frase. Ou seja, o cabelo que foi transformado quimicamente ele precisa ser mantido, você precisa mantê-lo quimicamente tratado. Não tem outra conversa, não tem chorinho, não tem tá caro, não tem isso, não existe isso. Decidiu ter cabelo loiro e quer ter um cabelo loiro saudável, precisa mantê-lo quimicamente tratado. E tem mais, o fato de você manter o seu cabelo tratado não significa que ele está recuperado porque a fibra capilar não recupera. Isto é só para você manter ele, manter o aspecto dele quimicamente tratado. É só para isso que você precisa manter isso. e o outro ponto é cuidar com sol e piscina. Quem tem cabelos loiros tem que tomar cuidado com isto porque senão você vai ferrar com todo o seu dinheiro, ferrar com trabalho profissional, vai complicar o seu cabelo, enfim, você precisa ter aí alguns cuidados com piscina, com excesso de sol, ou seja, cabelo loiro é para quem quer mesmo, para quem está decidido usar um cabelo loiro saudável. Para começar a fechar aqui o nosso vídeo, nós vamos falar aqui de mais uma dica importante. linha Home Care, isso vale para os dois públicos, vale tanto para o cliente final como para você que é cabeleireiro. Ouça, lembra que nós falamos no diagnóstico? É lá no diagnóstico que você começa a vender a linha Home Care. A maior parte dos clientes compram produtos nas farmácias ou nas prateleiras dos mercados, sabe por quê? Porque você não é técnico, porque você não é profissional o suficiente para vender linha Home Care para o seu cliente. Ouça, você precisa fazer uma consultoria de beleza para o seu cliente. É você que determina isso, não é o seu cliente. Parece que é ele que determina, mas não. É você. Agora, por que o seu cliente não compra a linha Home Care no seu salão? Porque você não passa segurança para ele. Porque você não mostra as propriedades de cada produto. Porque você está sempre trocando, talvez, de marca. Enfim, tem uma série de coisas que corroboram para que o seu cliente não confie naquilo que você fala e ele acaba deixando o dinheiro dele em outro lugar. Portanto, a minha sugestão para que você consiga contornar essa questão toda, comece a criar lá um chá da tarde, um chá da beleza, sei lá, inventa qualquer coisa para você conseguir promover a sua linha Home Care dentro do seu salão. Isto funciona, funcionou comigo, funciona com muitos salões grandes, funciona com salões pequenos, só não funciona com quem não faz. Então fica a dica, só não funciona com quem não faz. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, essas dicas matadoras para que você possa ter um trabalho requintado, um trabalho de valor para que o seu cliente consiga perceber de fato quem você é, o que você faz, como você faz e você fazer o seu negócio crescer. E para reforçar, quero falar um pouquinho mais sobre o meu livro, lembrar que o link está na descrição e também que o curso Como Colorir Qualquer Cabelo com qualquer coloração está com 40% de desconto. Tem link na descrição, tem card, tem tudo por aqui. Portanto, fica ligado para você não perder nada por aqui. Antes de ir embora, eu quero pedir o seu like, eu quero pedir para você também deixar um comentário se você achou que estas dicas fazem sentido e se você pode usar algumas dicas. Se você também tiver dicas novas, coisas interessantes, deixa aqui no comentário para a gente fazer esse canal crescer e entregar esse conteúdo para mais cabeleireiros. Portanto, fica ligado aqui no nosso canal também porque tem as lives semanais, ou seja, quase todos os dias nós estamos fazendo lives aqui extremamente importantes onde eu respondo dicas e um monte de coisas aqui em tempo real. Forte abraço, fica com Deus. e aí e aí